Quer namorar comigo Com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Somos Eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh